e aí eu vou lá lá no malapé que negócio achar uma barraca aqui ó beco lá contigo e agora agora que eu tô indo lá já e esse aqui é munição E aí e aí E aí E aí E aí Estão lá ali Krovis, mete de pé daí Fala merda não Fala merda não Fica avisando né Guido Fica avisando Estou nem emocionado Tu foi lá? Ih, parecia aqui no rebanho dos papacô Vai falar seu porno Mete de pé Krovis, mete de pé Vão correr Vão correr Vão correr Vão correr Vão correr Vão correr Ih, o papacô está vindo atrás Tem um quadro Tem uma escova de dente Tem uma escova de dente Tem uma escova de dente Tá no barco ali? Caramba O bagulho pulou aqui perto velho Viu? Viu maior barulhão aqui Vai ser uma baleia, um tubarão Olha ali, olha ali, olha ali É um tubarão velho Deixa eu falar em ninguém, eu não consegui sair nem mais não Opa, opa, opa Opa, opa Opa, opa Opa, opa Opa, opa Opa, opa Eu consegui hein Achei aqui a pistola Essa água de marizia aqui Vai Acho que travou pra mim Já vou Já vou como assim? O item na mão Olha que buga neguinho Aí tem que apertar pra poder abrir a mochila de honguinho aí do seu lado Ah tá, então Vou ter que esperar chegar aqui Agora não vou ir mais também não Mas tem a pistola aqui ó Se não vem pegar não Eu já peguei ela já Mas vou ir pegar de novo Não vou tomar de novo Bando de burguês, safado Vamos olhar pra subir Cadê tu? Menos aí, nego Ai, travou Travou, nego, negócio na minha mão O que é? O que é? O que é? O que é? Não acredito Vem aqui perto, nego Vem aqui perto, nego Vagabão, miserável Acho que destrava Uma AK-45 Gostado de bala com você, nego Tá cheio, hein? Tá cheio de bicho ruim aqui Mais casa pra cá, nego Não lembro o que é nosso Machuca, machuca Não é dessa, nego Não tem uma postura aí, velho Não, sinceramente Eu não tô acreditando nisso, não Sinceramente, eu não tô acreditando nisso, não Vai fazer música, nego Tá Ó Ô bicho piruleta Vambora, nego Vambora, nego Vambora rodar por aí, nego Vou levar num lugar emocionante Vambora pro cabeça aqui Vambora pro cabeça aqui Faz um teste aqui, nego Pera aí Ó o bicho aí na frente aí O bicho Dá uma baixadinha no lago ali pra lavar As partes, nego Não tô mais Valeu, nego Não tô mais É que eu roubei de tudo aqui, gente Ladrão Vambora, nego Vambora, nego Vambora, nego Acabou Moleque O que que você que ela tá dizendo aí? Este Ai, oba Não tem como te dar nada, nada não Eu botei um ferro na mão dela, nego Ela Antes que eu tive que pegar outra pistola Que eu dei a minha pra ela Olha o bicho Eu tô ruim Vai, vai, vai Desce aqui um pouco nela, mano Desce um pouco nela Desce um pouco nela Vamos ver se ela vai atirar Vai cantar sem bala? Ela correu Aqui, aqui, aqui Aqui Eita merda Viu? Esses bichos aí que ficavam pulando no meio da Do 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 coisa Da neve Ai, esse aqui? Ai, 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 ai Viu te trazer aqui Pô, nego, a gente passou perto da caverna aqui um milhão de vezes Pega aqui, pega aqui, ó Tem uma tiradeira aqui no bucho do candanga Vou beber uma água de desconto aqui, ó Que onda é essa, meu irmão? Tem um bicho aqui já Tem um bicho aqui já Ei, sai Olha, ninguém, tu bugou tudo aí agora, hein Então não Vai, ninguém, entra Calma aí, deixa eu trocar o negócio aqui Sai de trás, ele tá da minha frente, sai Vai da minha frente, né Vai, deixa, vai lanterna Pô, ligue, sai da minha frente primeiro, ligue? Não é, mano, mano Vai daí, eu insecto Vai que gostamos Não é, machadada, não Ai, meu o meu foi, velho Ela me pero say, não é, meu Ó ligue vamos vacilar é isso aqui o negócio aqui embaixo tem que pegar não dá para botar no chute tem que ter oxigênio coletado pega ali tem que dar oxigênio aqui olha olha o neguinho como é que usa isso vou chegar lá em parte de cima e apertar a unha ah estou apertando isso aqui parece ser o fim parece que não tem volta não ah qual foi cara mas acho que não dá dano não ninguém cadê dá uma tacada em mim está dando sim vai vai na tacada em mim na tacada em mim olha qual é tu ai para 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 vou morrer não falei não falei sabia nada que foi mais só que não dava dano não que da hora não é de ouro que não era pelo nome disso desculpa a minha a minha forma de ser ai tem mais tanque aqui neguinho sim sim para voltar tem uma escadinha aqui né cadê o tac vai cá não é carinho não tem escadinha não tem escadinha não tem para voltar não não tem mas tem um rio lá embaixo para mergulhar não tem um rio lá embaixo para mergulhar O negocinho vai pra mergulhar, ó. Entrou? Entra aqui. Volta, volta. Não, volta, volta. Ih, morri aqui. Morri, neguinho. Só lamento. O que é que eu faço aqui? Morri? E agora? Agora, agora tu vai ter que apertar aí e voltar aqui. Já que não tá aparecendo aí, não, neguinho. Ih, não tá aparecendo aí, não. Ah, apareceu lá em cima, pra mim. Tá ligando no casulo, neguinho. Tá ligando no casulo. Tá ligando, tá ligando no casulo. Tá ligando no casulo. Olha que foi aqui. Andando no casulo, neguinho. Andando no casulo, neguinho. Andando no casulo, você quals que aparecendo aqui na minha frente. É o tabu, o tabu. Aqui, o que é isso aqui? Nós estávamos indo embora. Eu acho que tenho que ir a competição, ele aparecer aonde? Eu acho que ele desaparece, senão... Ah, tá apareceu lá, não tem. Só tá cavena já? Não, tô bem, hein. Comer minha comida de gato. Vou descer em pé nem cabeça. Vambora daqui. Tem que ter a roupa de cuia pra ele tá aí. Tem umas casinhas ali embaixo ali, nenhum. Morriguezão maneiro esse aqui, hein. Vou descer aqui nessa pedra aqui, peraí. Pegar ele. Ah, engraçado, tu vai pegar praga que cê me roubou? Eu vejo, aí eu faço pra tudo. Cadê o negócio? Ah, tem munição, hein. Com o Beethoven aí pra você. Tem uma musiquinha pra você se acalmar, né? Tá muito nervoso. Ó o Travis aí. Não dormi nem. Chega. Eu tô de saco cheio. Ali pra cima o negócio. Ali pra cima o negócio. Oxe. Cadê o Krobs? Vambora. Tá vindo aí. Tá, tá. Tá dormindo aqui esse balão safado. O cutinho aqui é bom pra levantar energia. Aqui? Não é bem aí, não. Mas tem coisa aqui. Tem um monte de coisa aqui pra ver. Aita, bicho me viu, Ninguim. Bicho me viu, Ninguim. Que bicho? É aqui, Ninguim. É aqui no meizão aqui, ó. Ó o bicho aqui. Tá bem, Ninguim. Dá na cabeça, Ninguim. Não precisa atirar mais não. Dá na cabeça com uma bala só. Esse gordão ele pula em cima de nós. Saia na frente, saia na frente Ó, caiu Caiu durinho Deu uma só na cabeça Ih, acabou o bala Cadê? Mano Stange e ano 19 Como é que carrega isso? Só apertar R aí que ele recarrega sozinho Tu me empurrou do bagulho aí, seu acilão Eu não Tô na cabeça que tu economiza bala Correu Caraca, aguda Tô com a caixa tripa tudo de fora Ninguém, não havia um ali ninguém Ih, pera aí Ai, oba Ih, ninguém, é o servo, o servo, o servo Atira não, atira não, ninguém Atira não, esse bicho vai atacar nós aí Ai, 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 ai Ai, 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 ai Vem, vem Ai, 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 ai Sai daí, ninguém, sai daí Poupa, papagou lá em cima lá Poxa, a gente é cheio de bicho aqui, pelo amor de Deus Ai, outro servo lá, dois servo, ninguém Vai, ninguém Vai, ninguém Deixa eu ir bomba te ver só Você matando os bichos aí Esse avião aqui, o que que houve com ele Não tirei dinheiro aqui Aquele que tá cassete aí, né Olha, jaqueta de não sei o que Jaqueta de couro, né Ninguém Esse avião aqui, acho que não vai retornar Esse avião aqui, acho que não vai retornar Foi Aqui, olha Análise Não tem nada nesse avião velho já que tá na de cor em tirar um ano morreu com estilo a gente podia dar um jeito de arrumar esse avião aí ó o bicho ruim aí ó a resina de impressora o cheiro é cheio de dinheiro a gente tá batendo no clove em uma aí ó aí tem meio da minha festa dentro a roda da vinhão aqui é isso você que era tudo dando um tiro alguma coisa para ir lá para frente não tem nada não tem mó campão bonito aqui para que eu tenha mais caixa e eu estava escorrendo atrás aqui um pedaço do avião bem dentro do outro lado o que é isso aqui que é isso aqui olha ninguém a balinha aqui ó o cavale vinha E aí o que é que tem tanta fita nisso aqui Tô comendo tudo, né, Guilherme? Porque não tá caindo um banheiro aqui. Ei, caraca! Ei, caraca! Caraca, o raio que deu ali, Nenhum. Caraca, Nenhum, que deu um pipoco aí, o Krober levou uma susta ali. Carai, borracha, mano! Nenhum, tá mó ventaninha braba, Nenhum. Parece que tudo de verão isso aqui. Tô aumentando a chuva, Nenhum. Tô na chuva, no resfriado. Ó, vem, vem tu me travando, ó. Vem tu, mexe perto daqui, Nenhum. Sai fora daí, Nenhum. Vou te dar cutucada no furo. Tem que entrar primeiro, ainda fica cheio de tique, vê se pode. Vem, me buga! Vou deixar aqui na frente, Nenhum. Tem que entrar aqui, Nenhum. Tem que entrar aqui. Tem mais coisa aqui em cima. Poxa, é de cor. Borre nisso aqui, hein. Tá falando de coisa. Ah, essa latinha aqui. Calma então. Olha que eu vou abrir uma aqui que eu tenho aqui, já que parto minha aqui. Tô medindo lá, tá bom. Nossa, abrido de lata aqui é mó prático, hein. Deixa eu ver abrido de lata. Ah, tá aqui. Eita. Eita. Hehehe, boy. Tá vela doida. Não tem nada. Merlin. Viemos em vão aqui, essa é a verdade. Você quer ter uma parada sinistrona aqui? Não, não. Já que tinha água entrando aí pra dentro, pô. Ali tem um bagulho hostil ali. Vamos na casa ali da frente. Sim. Eita. 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 Não sei olho já? Não sei. Ei. Tipo, tudo é fora, não tem como você saber onde está a caverna. Aqui você vai andando no mapa e você acha do nada um buraco. Opa, não. Ele já não está preso. Tem nada aqui. Cara, essas cavernas estão sem sentido, velho. Uma curva morta ali, sem propósito nenhum. Eu sou obrigado a falar. Achei. Vou botar você pra poder puxar esse treinó aqui, né? Só o cachorro que puxa isso, vamos botar você pra puxar ainda. Ok, meteu o cara pra dentro? Entrei aqui já. Espera, hein. Olha uma comédia. Cara demais aqui não, tem um rapazinho aqui sentado ali. Quem? Vou morrer! Aqui, 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 aqui cai no buraco. Não viaja. Vou te dar esse negócio aqui pra tu testar, neguim Eu tenho um problema Limoncego aqui, neguim? Gente, coronavírus Vou pegar aquele cartãozinho velho aqui, todo lugar que ele vai pedir cartão É verdade Calma, vamos perder o agulho do outro lado aqui Aí tem rastra de coisa no chão aqui De sangue Embaixo não tem nada lá Tem aqui Esse card aí, ele não pegou ainda Será que a gente vai ter que botar isso tudo depois? Vou pegar o G5 Porque não tem nada aqui na série de grama E aí, como é que sai disso? Não tem pulando aí Eita O que? Olha o bicho do ele gritando aqui embaixo Perigoso até na cal se ele cagar E aí, traz tu aí, traz tu aí E aí, traz tu aí Dá cor ver aí, pô Dá cor ver aí Olha lá, vai lá Olha lá, vai lá Tô subindo o negócio aí Tô subindo o negócio aí Amém Amém Acho que é Olha lá, vai lá Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí, tem que trocar o negócio aqui Ih, peraí Peraí, peraí, peraí Quer fazer um teste? Bora fazer um teste Não Cadê meu isqueiro? Cadê meu isqueiro? Cadê meu isqueiro? Cadê meu isqueiro? Ih, tá aqui fogo na mata É, deixa de uma vez Tá Não Não dá pra não Ah, que ninguém Caraca, ninguém Tá aqui nós Os caras que acabam com a Amazônia Ah, o fogo se arrastando Ih, ninguém A bicha pegou o fogo lá Pegou o fogo no rabão dele Isso daqui Dá uma cadeia Dá uma cadeia